Parece uma rosa A alegria alheia incomoda Venenosa, ê, ê, ê É fã venenosa, ê, 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 ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é fã, fã, fã Olha a cobra! De longe não é feia Tem voz de uma sireira É menor, pode até lhe dar um chão Venenosa, ê, 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 ê É fã venenosa, ê, 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 ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é fã, 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 fã Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Olha a cobra! Como tão danado Seu frito é abafado É vinho e mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, ê, 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 ê É fã venenosa, ê, 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 ê É pior do que cobra cascavel É o seu veneno É o seu veneno Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal, mal, mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Presta todo mundo Deơn ji, ê, 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 ê motivante Venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva venenosa Erva Ah, tá Erva o quê? Venenosa